Música Olá a você que nos acompanha na TV Câmara e nas nossas redes sociais. Durante os meses de janeiro e fevereiro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria está em recesso parlamentar. Neste período, não ocorrem sessões plenárias ordinárias e também não ocorrem reuniões de comissões permanentes ou especiais. Mas o Parlamento Municipal segue funcionando em turno único. Às segundas-feiras, da 1 da tarde às 7 da noite e de terça à sexta-feira, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. O recesso parlamentar segue até o próximo dia 19 de fevereiro, quando serão retomados os trabalhos do Legislativo Municipal. Para mais informações, acesse o site www.câmara-sm.rs.gov.br Música